Como o senhor Gregório? O senhor não pode tomar as minhas terras e todo o dinheiro que eu lhe dei? Dinheiro? Que dinheiro? Você ainda é deste tempo? Estas terras é uma arapuca para pegar otários como você. Tudo o que você deu, perdeu. Canalha! Clarindo, por favor, não brigue. Largue-me, Rosa. Preciso dar uma lição a este canalha. Não venha, não venha que eu atiro. Pois terá que passar sobre o meu corpo antes de tomar as minhas terras. Capangas, atirem! Certo! 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 Passado o tiroteio, três corpos sem vida restavam no chão e entre eles estava o corpo de Rosa e Clarindo chorando desesperadamente sobre o corpo de sua esposa agonizante. Rosa, meu amor, você não pode morrer. Não me deixe aqui sozinho. Clarindo, um dia nos encontraremos no céu. Rosa! 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 Rosa está morta! Morta! Alguns anos depois, todas aquelas paragens estavam no mais completo abandono. O ranchinho caindo e dentro dele o pobre Clarindo morrendo aos poucos. sempre vigiado de longe por Gregório, o homem covarde e sanguinário que aguardava uma oportunidade para matá-lo. E todos os dias, Clarindo ia chorar na sepultura de Rosa. Rosa, vem buscar-me. Lere-me consigo para o céu. E eis que inesperadamente surge Gregório. Veja, ali está Clarindo. Ele não me viu. Sim, vou matá-lo pelas costas para vingar a morte de meus capangas. Sim, toma! Toma! Estou vingado. Vou fugir. Gregório, porém, não contava com a presença de Baiano, o colega inseparável declarindo que chega inesperadamente. Aonde tu vai, Gregório? Baiano? Tu matou, meu amigo. Tu tem que morrer, Tumém. Está vendo esta peixeira? Vou te matar, seu canaia. Não, Baiano, não se aproxime. Toma! 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 Clarindo, foi sepultado ao lado de Rosa. Os anos se passaram. E hoje, ao pé daquelas cruzes, muitas flores se abriram, como se fossem suas almas que se encontraram no céu. E hoje, ao pé daquelas cruzes, muitas flores se encontraram no céu. E hoje, ao pé daquelas cruzes, muitas flores se encontraram no céu. E hoje, ao pé daquelas cruzes, muitas flores se encontraram no céu. E hoje, ao pé daquelas cruzes, muitas flores se encontraram no céu. E hoje, ao pé daquelas cruzes, muitas flores se encontraram no céu. E hoje, às vezes, muitas flores se encontraram no céu. E hoje, às vezes, muitas flores se encontraram no céu. E hoje, às vezes, muitas flores se encontraram no céu.